Sols macios, a amantecidão, os travesseiros sortos, a roupa pelo chão, os braços que se abraçam, boca que murmura, palavra de amor, enquanto me procuro. Bom dia, queridos! Ai, tô até com as pernas fracas! Ui, agora que eu senti bem a fraqueza nas pernas, gente! Ai, bota aqui as coisas, ah, gente, olha! Vamos, Santo Antônio! Hoje é dia de Santo Antônio, eu quero agradecer, Santo Antônio, meu querido, santo casamenteiro, né? Ih, que dia, que dia, que dia importante, que noite especial, Santo Antônio, muito obrigada, tá, querido? Aham, ó, já começou fazendo milagre o Santo Antônio! Oi, de manhã o Tibero já saiu cedinho da cama! Diz que ia pegar um serviço, saiu todo animado, botou a máscara dele e cantando, né? Ai, que coisa, né? É só dar água pro cavalo! Dar água pro cavalo, que o cavalo fica todo bobinho, sai dando coice! Não é, gente? Não é assim? Ai, ai, olha, sábado vai diferente, vai ser um sábado bem gostoso pra nós tudo, né? Dia de Santo Antônio, não adianta pedir, como eu já falei, que o Santo Antônio hoje tá com os ouvidos fechados pra atender pedidos aí pra quem quiser casar, ele não está promovendo encontros, tá? Quem já arrumou a sua cara metade, né? Como se diz, a tampa da panela, né? A metade da laranja, aquelas cozaradas todas, aí sim pode, né, tocar, mas pra conseguir, pra conseguir mesmo não dá! Não dá porque não tem condições, né? Eita que a sua mãe já... O galo velho, ai, meu Deus, dava até esporada! Olha, vou te contar de uma coisa, hein? Meu Deus, tem que saber onde é que é do rapaz, hein? Me esqueci até do rapaz! Será que a Gorete já mandou alguma coisa, meu Deus? Ai, esqueci do mundo! É, o mundo parece... Sabe aquela no dia em que a terra parou, oh, oh, no dia em que a terra parou... Não, eu não estava assim... Ah, foi, 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 foi... O quê? Ô, Gorete! O rapaz não aí, como é que foi, nega? Mas levantei agora! Tô, tô feliz, tô, Gorete! Tô bem feliz, querida! Tô, é! É, ruim! Ah, assim, dá o mimo bem, graças a Deus, hein? Aham! Depois te conto, depois te conto tudo como é que foi direitinho! Agora eu não posso te contar! Tá bom! Tá, depois eu te conto, meu Deus do céu, Gorete! Não vais acreditar, meu Deus! Tô até tula até agora, minha Nossa Senhora! As pernas fracas, 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 fracas! Tá bom, querida! Tá, manda o rapaz pra casa, tá, nega? Ó, tô te devendo umas essa, tá? Bota na conta! A hora que tu quiseres, ou fica a tua igurinha aí pra ti, tá? Tá bom! Beijo pra ti! Beijo, um bom dia! Que Santo Antônio te abençoe, amém! Tchau, linda! Tchau, tchau, tchau! Beijo, tchau, querida! Tchau! Ai, hoje eu tô doce que é o mel! Tô tão doce, tão doce, tão doce! Agora fiquei doce, 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 doce! Agora eu fiquei doce, 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 doce! Hoje é o dia todo assim, ó! Agora eu fiquei doce, igual caramelo! Hoje vai ser uma doçura só! Ótimo sábado pra vocês! Ai, como a gente fica tola, né, meu Deus? Toda bobinha! Como é que eu tô? Olha, eu vou é fazer uma faxina que eu ganho mais! É, oxe, que a viripoca vai piar! Aliás, já piou!